Ações por crimes contra a vida justificam o impedimento de participação de vigilante em curso de reciclagem. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que havia garantido a um vigilante o direito de participar de um curso de reciclagem profissional. O homem responde a dois processos por crimes dolosos contra a vida e crime de violência doméstica contra a mulher. A participação no curso de reciclagem foi negada pela Polícia Federal em razão da existência dos processos criminais. Por isso, o vigilante ajuizou a ação ordinária contra a União, a qual foi julgada improcedente em primeira instância. Em segundo grau, o TRF-5 reformou a sentença por entender que a portaria da PF, que regulamentava a participação dos vigilantes no curso de reciclagem, ao exigir do candidato a ausência de inquéritos e ações penais em andamento, trouxe alimentação maior do que aquela especificada na Lei 7.102 de 1993, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência. O relator do Recurso da União, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que, para a jurisprudência do STJ, viola o princípio da presunção de inocência a negativa de registro e homologação da participação em curso de formação ou reciclagem de vigilante em virtude de inquérito ou ação penal ainda não transitada em julgado, especialmente quando o delito imputado não envolve emprego de violência contra a pessoa ou comportamento incompatível com o exercício da profissão. Entretanto, no caso dos autos, o magistrado destacou que a PF indeferiu o pedido do vigilante em razão da gravidade dos delitos. Os ministros da primeira turma acompanharam o relator e deram provimento ao recurso especial.